Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Ainda falo daqui do Rio de Janeiro, meus amigos, hoje vou pra Angra, a gente vai ficar ali depois em Ilha Grande, passar por Paraty, pra galera dessa região aí que torce pro Bahia e tá ligada, tá centralizada, acompanha o canal, pega a visão, vamos marcar esse encontro, vamos marcar, vou debater na resenha, tirar uma foto. Agradecer mais uma vez a galera da Embaixada Bahia de Guanabara, assistir o jogo com eles lá e vou assistir o jogo contra os Fluminense em algum lugar na região de Ilha Grande, né? Enfim, só agradecer mesmo a receptividade da galera, mais uma embaixada muito bem organizada, articulada e que representa o Bahia em um dos quatro cantos do Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro. Então, máximo respeito à galera da Bahia de Guanabara. Peço encarecidamente que você clique no gostei, se inscreva, ative o sino, compartilhe, ajude a gente, sobretudo nesses vídeos, né? Em que a gente não tem oportunidade de editar tanto, não tem oportunidade aí de usar a dinâmica que vocês estão habituados e tudo mais. Eu apareço por aqui mesmo pra poder trazer informações, panorama aí de algumas coisas que eu tenho visto e também a minha opinião na maioria dos casos, tá? Bom, vamos começar aqui trazendo um fator talvez inusitado, mas que no meio do futebol com alianças, jovenizadas, essa relação de amor ou ódio entre os times e tudo mais, a gente vê até com um pouco mais de frequência do que é habitual. Que é a torcida do Palmeiras cantando o hino do Bahia no Barradão, depois de vencer a equipe do Vitória da Bahia. É pra provocar, é pra de certa forma dar um recado e tudo mais, mas também é por conta da aliança entre as torcidas, né? A gente teve oportunidade, eu já fui algumas vezes pra aliança e no ano passado a gente teve oportunidade de ir e foi a vez que eu vi as torcidas mais próximas, né? Acho que o horário era sugestivo, era interessante pra poder acompanhar o jogo, era ali no meio da tarde, se eu não estou enganado e tal. E aí as torcidas de Bahia e Palmeiras estavam juntas, cantando, né? Batucando no tambor com o escuro do Palmeiras, outro batucando no tambor com o escuro do Bahia, as bandeiras juntas ali e tudo mais, porque existe uma relação de certa forma de amizade, de aliança proveniente das organizadas entre as torcidas, né? E essa relação ficou evidente nesse jogo entre Palmeiras e Vitória da Bahia lá no estádio Manuel Barrados, que o Palmeiras venceu com o gol de Richard Rios. Veja aí mais ou menos como foi essa parada, torcida do Palmeiras cantando o hino do Bahia. O campeão, somos um todo o calor, ninguém nos venceu em vibração, vamos amante e espadrão, vamos ser a do vencedor, vamos conquistar mais um tempo. Bom, rapaziada, outro destaque do nosso plantão Tricolor de hoje é sobre mercado da bola, possibilidade de movimentação até o dia 19 o Bahia pode contratar, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Porque a gente pode ser surpreendido, eu espero ser surpreendido. O Bahia anunciou a contratação apenas do Carlos Depena nessa mini janela, né? Por conta da cláusula no regulamento da Confederação Brasileira de Futebol e segundo a formação de jornalismo extrema, que a gente já trouxe aqui, o Bahia também conversa com o zagueiro e lateral esquerdo. Houve interesse direcionado a Joaquim, porém a pedida do Santos é muito alta, é muito difícil o atleta se transferir dentro desse contexto para algum time do Brasil, porque o Santos, apesar de estar precisando de grana, conta com algumas outras injeções financeiras aí provenientes de acordos, né? A gente tem visto muitos acordos da Globo, Liga Forte Futebol, Libra e tal, não sei o quê, e os times têm tirado proveito disso. E também não há uma rigorosidade para poder resolver logo a questão do transferbando de cueva. Então, com isso, eu acredito que o Santos vai ficar tranquilo em manter o Joaquim, até o jogador acabou aparecendo na campanha de lançamento do novo uniforme do Santos para o Campeonato Brasileiro da Série B e tudo mais, faz parte ali, sem sombra de dúvidas, das pretensões do Santos, por mais que eles entendam que uma possibilidade de saída para a Europa é grande, pela idade do atleta, pelo rendimento dele atualmente, né? E pela janela que vai abrir aí lá para agosto, Ju. Então, eu acho improvável a vinda de Joaquim, mas um jogador que eu até destaquei, mencionei, indiquei ontem aqui no canal, por viver uma situação, pelo menos, no mínimo, turbulenta lá na equipe do Internacional, segundo o Jorge Nicola, estaria na mira do Bahia. O Bahia seria um dos interessados na contratação de Robert Renan. Mas existe aí um cenário também a ser entendido de transações, né? De empréstimo dos entes com o Internacional, tem que ver questão contratual, não é simples a situação. Porém, quando os dois querem, quando um quer, dois não atrapalham, né? Não é assim que fala. Eu acho que é assim, não tenho muita certeza não. Mas, o jogador está afastado, eu acredito que depois de toda essa situação turbulenta que aconteceu, do pênalti cavadinho, da eliminação na semifinal, ele também deve estar abalado, cogitando essa possibilidade de sair, percebendo que não tem muito clima ali e tal. O Inter talvez também não tenha tratado de maneira mais inteligente essa situação do atleta, que vinha jogando bem e perdeu esse pênalti aí. Já foi motivo para poder ser afastado e tal, isso aqui. Como aconteceu com o Dependa, que também foi afastado, até vim do Bahia, Gabriel e outros jogadores. É uma política do Internacional. Então, com isso, eu acredito que a situação poderia se desenvolver e não haveria um gasto tão elevado como foi no caso de Carlos Dependa. Mas deixa aí o que o Nicola disse para você poder entender um pouco melhor a situação e ver a citação ao interesse do Bahia. Bora falar agora sobre Robert Renan, que virou alvo de todas as especulações. Zagueiro, revelado no Corinthians, pertence ao Internacional, queimou seu filme com o torcedor e também com líderes do elenco, depois daquela cavadinha no pênalti que causou a eliminação do Inter na semifinal do Gaúcho. Pois bem, Bahia, Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense são alguns daqueles interessados no jogador. Mas, porém, contudo e todavia, informação importante, conversei com Guilherme Miranda, representante do atleta, e o Miranda me assegurou que, nesse momento, Robert Renan não pode trocar o Internacional por outro clube. Nicola, mas a janela não está aberta, não vence só no dia 19 de abril? Sim, mas para que o Robert Renan seja repassado para outro clube, os direitos precisariam voltar ao Zenit, que é dono de 100% dos direitos do atleta. Nesse caso, seria uma transferência internacional. Então, vamos dizer que o Internacional rescinda o contrato do Robert Renan, o Zenit vai emprestá-lo, por exemplo, para o Corinthians. Isso não vai poder ser possível por conta do veto a transferências internacionais. Nesse momento, a janela é doméstica apenas para atletas que disputaram campeonatos estaduais. E é por causa disso que o Internacional vai adotar nos próximos dias o discurso de que pretende manter o Robert Renan. A gente sabe que não é bem assim. Se ele quiser se mudar para outro clube brasileiro, vai ter de aguardar até 10 de julho um enorme problema para Eduardo Cudê e companhia descascar. Dessa maneira, descarta-se a possibilidade de o Robert Renan pintar como reforço nos clubes que eu citei. Bom, rapaziada, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, já sabe o que tem que fazer, né? Clica muito no gostei, ajuda a gente, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e fala o que acha nos comentários de Robert Renan. Para mim, seria uma excelente aquisição, apesar dessa situação conturbada com o Internacional. Valeu? Tamo junto, forte abraço, até a próxima. Eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mais do Nordeste. E você?